Alô galera, forrozeira, vou chegar pra cá Isso é Rodrigo Silva, viva Tenho um amigo serrotão, do mais folgado que sapato de palhaço E quando eu chego pra tocar o meu forró E o safado vai tomando meu espaço Com a boca dura vem tomando a minha cerveja E o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela E esse cara da comida é apurada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou o serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou o serrotão pegador Tenho um amigo serrotão, do mais folgado que sapato de palhaço E quando eu chego pra tocar o meu forró E o safado vai tomando meu espaço Com a boca dura vem tomando a minha cerveja E o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela E esse cara da comida é apurada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou o serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou o serrotão pegador Tem um amigo serrotão Bem mais folgado que sapato de palhaço E quando eu chego pra tocar o meu forró E o safado vai tomando meu espaço Com a boca dura vem tomando a minha cerveja E o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela E esse cara tá com ideia apurada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou o serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou o serrotão pegador Falou, menina da WN Estúdio Alvespa, galera, curte balançar Alvespa, galera, curte balançar E aí E aí E aí Obrigado.